O Unicórnio e Cavalo, de David Miles. Este é o unicórnio. E esse é o cavalo. O unicórnio é um unicórnio. E o cavalo, é bem, não é. O unicórnio tem um chifre de safira, um pelo de prata, uma crina de arco-íris e dentes brancos perfeitos. O cavalo? Não tem. O unicórnio come cupcakes cor-de-rosa para cada refeição. O cavalo? Não come. O unicórnio faz arco-íris. O cavalo faz outra coisa. O unicórnio dança. O cavalo senta mal-humorado. blá, 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 blá. O unicórnio é perfeito. Ha, ha, ha. O cavalo é desarrumado. Pá, pá, pá. O unicórnio faz tudo alegre. Realmente alegre. O cavalo não faz. Claro que todo animal ama o unicórnio. Ele tem um chifre para o esquilo brincar de arremesso de anéis. O passarinho faz seu ninho com o seu cabelo longo e bonito. E todos amam dividir seus cupcakes. Você não vai se juntar a nós, cavalo, disse o unicórnio. Não. Eu não gosto de você, disse o cavalo. Mas o que ele quis dizer foi Eu queria ser você. Infelizmente, nem todo mundo que ouviu falar de unicórnio era um animal feliz ou infeliz. Um unicórnio arco-íris dançante que come cupcake no café da manhã pode ganhar muito dinheiro para alguém. Ha, 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 ha. Uma noite, enquanto todos dormiam, dois homens entraram no cercado do unicórnio. Silenciosamente, o mais que podiam, eles amarraram o unicórnio assustado e colocaram-o na traseira do caminhão. Então, eles fugiram. Os outros animais acordaram quando ouviram o caminhão. Rápido, estão roubando o unicórnio. Mas eu não posso correr rápido o suficiente para pegá-los, disse o esquilo. E eu não posso voar rápido o suficiente, chorou o passarinho. Eu não posso correr na estrada, falou a raposa. E eu não posso nem correr, disse a tartaruga. Somente um animal poderia. O cavalo pensou. E pensou. E pensou. E pensou. E com seis grandes mordidas, dos grandes dentes do cavalo, o unicórnio estava livre. Obrigada, disse o unicórnio. De nada, disse o cavalo. Este é o cavalo. E este é o unicórnio. Às vezes o cavalo come cupcakes. E às vezes o unicórnio come feno. Às vezes o cavalo faz arco-íris. E às vezes o unicórnio não faz. O cavalo gosta de corridas. O unicórnio gosta de arremesso de anéis. Mas acima de tudo, eles gostam um do outro. O cavalo e o unicórnio são amigos. E isso é melhor do que qualquer coisa. Até mesmo cupcakes, cor-de-rosas. Fim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.